Sr. Romão, me fala a verdade, qual é a sua religião? Pra mim o senhor é médium, médium de cura. Toda semana você ganha milhões de prêmios comprando os bilhetes da loteria. O senhor não é médium. Olha aí, vamos dar o resultado da loteria. Dona Judite, vamos dar o resultado. Saiu para o bilhete de novo. 25.223, vendido em Minas Gerais. Quarto prêmio saiu para o bilhete número 35.389, vendido em São Paulo. Terceiro prêmio, sorteado para o bilhete número 40.724. E o segundo prêmio ficou com o bilhete número 29.385. E atenção para o primeiro prêmio da extração da loteria. Último número, nove. Os meus já foram para o bispo. Quarto número, oito. Terceiro número, quatro. 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 Segundo número. Qual é o outro? Sete. Sete. Volta um, volta um, volta um. E o primeiro número. Torf, 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 torf. Fala logo, já. É... É... Três. E vamos repetir. Primeiro prêmio é para o bilhete número 37.489. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu mereço. Tô tão contente que eu só tenha ganho carro. Tão contente, Dona Grace. Agora eu vendo ele e dou entrada numa casinha para mim. Muito justo, Dona. Muito justo. Eu não vou mais precisar pagar no que é para seu nonô correio, ó. Ah, não é, Júlia. Agora só pega esse bilhete, leva lá na igreja e mostra para o padre, entendeu? Tio Romão, foi o senhor que escolheu esse número para mim. Tio Romão. Obrigada, Tio Romão. Tio. Sabe, Dona Grace, foi ele que escolheu o número. Ele já sabia que esse número ia ganhar, não é, Júlia? Dona Grace, fala para mim. Eu já não sei mais nem o que pensar. O que é que ele é? Porque as pessoas ficam me dizendo que ele é santo, que é um espírito de luz, que é pai de santo e que ele veio de outro planeta. De onde é que ele veio? O que é que ele é? Para mim, ele é um espírito de muita luz. Mas, então, ele não pertence a esse mundo? Para mim, não. Mas ele é um espírito coroa que nem tem corpo como a gente. Sei lá, né? Tem nesse mundo tanta coisa que a gente não explica, né? Aí, Iris, como é que foi, então? Me conta. Aí foi a maior confusão, né? A Mariana brigou com o Tomás dentro do barco. Só sei que eles terminaram tudo. Ah, mas foi melhor para a Mariana. O Tomás não tem boa fama, não é? É, o Tomás é um cafajeste. Eu acho o Tomás bonito. Vem cá. Será que essa Renata não provocou tudo de propósito? A Renata é uma cafajeste. Cala a boca, Camila. Não ia nem. Elisa. Eu vim te dar boa noite. E contar que o Tomás não saiu mais do quarto. Ele tá mesmo um gama dona Mariana, né? Quem sabe amanhã eles ficam de bem, né? Responde, Elisa. Não tá certo você ficar de mal comigo por causa do barbudo. Essa moça não presta. Essa que agarrou ele, né? Tomás já tinha comprado até anel. Ele tinha comprado para a Mariana. Ele te mostrou o anel, não mostrou, Elisa? Tá bom. Se não quer responder, não responde. Malcriada. Malcriada.